Beleza, cambada? Respondendo a uma pergunta que, inclusive, eu ia mencionar sobre o programa no vídeo de aniversário do KDE, e acabei esquecendo, então eu estou fazendo esse vídeo para complementar o de terça-feira. É que o Felipe fez uma pergunta no vídeo Não Viva de Boatos, Open Solares, que ele diz o seguinte, Gabriel, é Gabriel, não é? Esse. No momento 7.16, eu vi que está usando um programa de edição de vídeo aí no background. Qual o programa que é? Vou começar a editar vídeos e não quero ter que usar o Windows para isso. E dá risadas. Bom, o programa que eu utilizo é o KDE Live, ou KDE Live, não tem problema na pronúncia. Eu venho utilizando esse programa desde o início do canal. E para quem quiser saber mais, quem quiser editar vídeos, tem um curso no EAD Diolinox em que você vai aprender a utilizar o KDE. Digamos de uma forma até básica, mas você vai ter já um início, uma base, para você ter a capacidade de editar seus vídeos com efeitos, cortes de cenas, melhoria no áudio. E é isso, eu vou deixar o link na descrição do EAD Diolinox com o curso KDE Live. Não é um curso caro, é um curso até acessível. E é isso, eu espero que vocês gostem do curso. Um abraço e... Falou! E é isso, eu vou deixar o link na descrição do EAD Diolinox com 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 o link na descrição do EAD Diolino Tchau, tchau.